Renato Gaúcho é o novo técnico do Mengão e eu vou começar esse vídeo aqui citando pra vocês 5 motivos que me fazem ser contra a contratação de Renato Gaúcho. Na verdade são 3 motivos ruins e 2 bons. Então vamos começar essa brincadeira aqui pra gente começar diferente nosso pré-jogo. Motivo número 1. Poupa todo mundo no Brasileirão e o nosso time fica a moda caralho. Vocês sabem que o Renato Gaúcho tem esse negócio de priorizar as copas, então no Brasileirão fica botando todo mundo na reserva e coloca aí os titulares apenas quando vai jogar algum jogo importante, Libertadores ou Copa do Brasil. Então se isso acontecer no Flamengo, todo mundo vai ficar puto, inclusive eu, e vamos criticar frontalmente, tá bom? Número 2. Contratando é desesperador. O time pode virar um asilo. Vocês já viram as contratações que ele fez no Grêmio? Tudo bem, o Grêmio tem menos dinheiro que o Flamengo. Contratou Jael Cruel, um monte de jogadores nada a ver. Se esse cara me vier com papinho de querer contratar jogador de Grêmio, ou se não, contratar um outro cara aleatório que não cabe no nosso time, a gente vai criticar. Então vamos ver como esse cara vai vir contratando gente aqui no Flamengo. Motivo número 3. Recusou o Flamengo quando estávamos na merda. Literalmente. Duas vezes o Flamengo foi atrás do Renato Gaúcho, inclusive antes do Jorge Jesus, e ele disse o quê? Não. Fez uma novelinha para poder ganhar mais lá no Grêmio. Então ele subiu nas costas do Flamengo só para ganhar mais lá. Isso aí com certeza fez perder alguns pontos com a torcida, não é não? Número 4. Esse já é um motivo bom. Não temos mais um Tucano, Narigudo, São Paulino do caralho, a beira do campo, mano. Era a hora. Tudo bem? Ah, mas o Rogério Senna foi demitido duas e quarenta e três da manhã, duas e quarenta e seis. Eu não estou nem aí, meu parceiro. Não tem hora para demitir treinador ruim. Você viu como o cara disse no áudio lá, né, mano? A coisa estava feia internamente. Então estava na hora. Motivo número 5. Barbieri e Miguel Olan é o meu saco. Porque se você ver as notícias aí, porque estavam dando aí outras opções, como Maurício Barbieri do Bragantino, você está de sacanagem. E o Olan, aquele que treinou o Santos num tempo desse aí, vocês estão de sacanagem. Literalmente, esses dois são o meu saco, pô. Não tem que ter. É, Renato Gaúcho não tem jeito. Era a única opção ali mais fácil no mercado. Até porque Jorge Jesus também, mano, euro, caro pra caramba. Flamengo não tem como pagar. Só tinha Renato Gaúcho. E infelizmente, ele agora é o nosso técnico do Flamengo. E espero, Renato Gaúcho, que você caia a minha boca e faça um excelente trabalho. Porque a gente torce pelo sucesso dos treinadores aqui no nosso clube, né? Então eu posso ser contra a contratação dele, mas eu não tenho o que fazer. Agora que já está oficializado, nós temos aqui que fechar junto com ele. Então eu estou fechado contigo, Renato. Boa sorte. Espero que você caia a minha boca e faça um trabalho melhor que aquele tucano na beira do campo. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui fazer o pré-jogo de Flamengo vs Chapecoense. Jogo esse que vai acontecer neste domingo, às 6h15 da tarde, horário de Brasília. Da noite, no caso, né? Horário de Brasília. E vai ter a transmissão do Premiere Futebol Clube. Beleza, rapaziada? Então, vamos dizer aqui as últimas informações. Provável escalação e tudo sobre melhor nessa partida de hoje aí. Beleza? Então é isso. Se você é novo no meu canal, se inscreva, faça parte da Família Conexão Flamorte e nos ajude a chegar à nossa meta aí. De 6 mil inscritos, o seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Beleza? Bom, o Renato Gaúcho, né? Que teve uma reunião hoje aí, depois de uma reunião contubadíssima com a Jair Senna na noite de ontem, depois que acarretou aí. Graças a Deus, aquele áudio. O cara, o Roberto Drummond lá, que foi o cara, o analista de desempenho que eu gravei até um vídeo de ontem falando sobre isso aí. Mostrei o áudio, inclusive. Aquele áudio foi o estopinho para o Rogério Senna e saiu do Flamengo, mano. Depois disso, a força tarefa foi armada para ver quem que viria para o Flamengo, né? Renato Gaúcho estava lá jogando futebol, em uma boa, só esperando o telefonezinho dele aqui, ó. Só esperando o Flamengo ligar. Estava lá no futebol, hein? Flamengo, estou chegando, estou chegando, não tem jeito. Então, o Renato Gaúcho fechou para o Flamengo e ele já tem a expectativa de estar comandando o time na quarta-feira contra o Defensa e Justiça lá na Argentina. Jogo das oitavas de finais da Libertadores, mano. Tenso, cara. É muito tenso a gente trocar de treinador assim em cima de um jogo importantíssimo, o jogo mais importante da temporada e vai ser a estreia do Renato Gaúcho. Vamos ver. O Jorge Jesus viveu uma situação parecida, né? Ele que foi comandar o time ali perto, às vésperas do Flamengo e Emelec. Quem lembra aí, nas oitavas de 2019, mesma situação também. Então, vamos torcer para que dê certo isso aí, tá bom, pessoal? O Flamengo para essa partida aí, contra a Chapecoense, vai ter o Maurício Souza lá no comando, né? Boatos com o Rogério Senne. Não gostava do Maurício Souza porque ele se sentia ameaçado, porque ele faz um excelente trabalho na base e quando também vai assumir o profissional, ele também faz um bom trabalho ali, nunca decepcionou. Então, o Maurício Souza aí vai comandar a equipe e temos algumas baixas também, tá? Bruno Henrique, que está com aquela daqui, infelizmente está fora no DM. Teve um probleminha lá no último jogo aí contra a equipe do Fluminense e está fora aí também dessa partida. Esperamos que ele esteja disponível aí para o jogo contra o Defensa e Justiça, mas tem uma grande chance do Bruno Henrique não jogar o jogo contra o Defensa e Justiça, beleza? Outro jogador também que não vai participar do jogo é o Rodrigo Caio. Ele foi poupado pela sequência de jogos que estava tendo, então a comissão médica ali decidiu avaliar e viram que o Rodrigo Caio aí pode sim ser poupado para poder jogar apenas contra o Defensa e Justiça, até porque vai ser um jogo muito duro e a gente precisa desse jogador. Então a nossa dupla de zaga aí vai ser tenebrosa, meu parceiro, não tem jeito. Então vamos lá. Provável escalação. No gol, Diego Alves, lateral direita. Isla, meu Deus do céu, por que não Mateuzinho, por que não? Marcio Souza, bota o Mateuzinho, meu garoto, por favor, nunca te pedi nada, mas o time titular aqui está no Isla, tá? Dupla de zaga, Gustavo Henrique e Léo Peneira. Olha só, dois patetas de novo na nossa vida, não é mesmo? Felipe Luiz na lateral esquerda. Nossa dupla de volantes ali vai ser o Ilharão e João Gomes. Acredito também que o Felipe Luiz possa ser poupado, deixado no banco de reservas. O René pode estar jogando no lugar dele ali, mas vamos esperar até sair a escalação, beleza? No meio de campo temos a Rascaeta ali, tá bom? E aí no ataque vamos ter Vitinho, Bruno Henrique, Vitinho, desculpa, Michael e Pedro, tá? Até me embolei aqui. Vitinho, Michael e Pedro aí fazendo o nosso ataque, beleza? Infelizmente o Bruno Henrique não tá. Então temos aí Vitinho e Michael, tá? Jogando juntos aí. Hoje vai ser a final da Copa América, Brasil e Argentina e tenho a expectativa de se o Everton Ribeiro e o Gabigol jogarem poucos minutos ou simplesmente não entrarem em campo, o Flamengo ainda pode receber esses jogadores para ficar no banco de reservas na partida de domingo. Beleza? Vamos esperar aí, né, cara? Vamos esperar. O time da Chapecoense é o time que ainda não venceu no campeonato, o Jair Ventura, que é aquele treinador retranca pra caralho, sinônimo de retranca, é Jair Ventura. Com certeza vamos brincar pela apenas uma bola. Sabe que o momento do Flamengo não é bom, mas aí estão cheios de moral, né? Porque hoje em dia, quem tem medo do Flamengo, cara? Ninguém tem medo do Flamengo nessa porra. Então vamos tentar recuperar essa porra aí. Tenho certeza que o Flamengo vai ganhar essa partida. Nós temos que ir pra cima deles pra se recuperar, porque tá todo mundo disparando lá em cima. O Flamengo tá ficando pra baixo. Se continuar perdendo, não pontuando, depois vamos ver ali aquela matemática que foi lá em 2020, cara. O Flamengo ganhou no detalhe, no detalhe. Então temos que pontuar o máximo possível contra essas equipes aí de menor expressão, entre aspas, né? Com todo respeito à Chapecoense. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo aqui até o final do vídeo. Olha só, não vai ter vídeo de pós-jogo dessa partida, tá? Apenas o vídeo de reações. Não vou conseguir gravar o vídeo de pós-jogo pra vocês. Então é isso. Saudações, os negros. É nóis. Tamo junto.